A nossa equipe acompanhou o trabalho dos bombeiros durante a noite de ontem para conter um princípio de incêndio. Isso aqui é outro assunto, depois eu vou falar das aves. Esse princípio de incêndio ocorreu num complexo de restaurantes aqui em Joinville. E olha que os estragos poderiam ter sido bem maiores se caso um vigilante que estava bem atento ali não tivesse percebido a fumaça. Vamos ver aqui, ô Bonin? O vigilante de um comércio que fica na rua Itaiópolis percebeu um forte cheiro de queimado e acionou os bombeiros voluntários. Era por volta de 11 horas da noite. O princípio de incêndio aconteceu em um quiosque. Mesmo com a rapidez no atendimento à ocorrência, parte do estabelecimento ficou destruída. Uma perícia deve ser feita para identificar o que pode ter dado início ao fogo. Foi deslocado o trem de socorro para atendimento a princípio de incêndio em contêiner numa área de convivência de pessoas. No local fizemos a abertura e o acesso da equipe para fazer a verificação. Encontrado chama no local e feito o controle desse cenário. Feito todo esse controle, o proprietário chegou no local e a gente passou todas as explicações necessárias para ele referente à situação. O tempo e resposta é muito importante para que a gente possa chegar sempre no princípio do incêndio. Dessa forma a gente consegue salvar bastante bens alheios. E a gente pode levar bastante bens alheios. E a gente pode levar bastante bens alheios.